Acompanhamos o deslocamento do comboio, formado por duas viaturas e um micro-ônibus da PM com mais de 20 alunos da SFAEP. A operação, que teve como objetivo a abordagem de pessoas em lanchonetes e bares por vários bairros de Sarandi, aconteceu na noite de terça-feira. Com exclusividade, o repórter cinematográfico Diogo Scamparini acompanhou, de dentro do micro-ônibus da PM, o momento em que a viatura sinalizava com o giroflex a abordagem e a tropa de alunos da SFAEP que descia do ônibus para dar apoio às abordagens às pessoas em busca de armas e drogas. Várias abordagens foram realizadas, pessoas e até veículos foram averiguados pela polícia. Neste estabelecimento comercial, mais de 30 pessoas foram revistadas. Durante a operação, os policiais militares não encontraram drogas e nem armas, nem suspeitos com mandados de prisão. Mas a polícia militar deixou seu recado para os bandidos e o alívio para a população de bem. E segundo a polícia militar, operações como esta serão intensificadas na cidade. E segundo a polícia militar, operações como esta serão intensificadas na cidade.